Olá, nobres amigos e iluminados leitores do blog do Gilson Eletricista. Esta pá aqui em policabornato já tem bastante anos, tá? Pode ver que a cor dela de branco passou para amarelada. Ela deve ter ressecado. Eu nunca vi uma pá quebrada aqui nessa posição. Segundo a faxineira, ela apoiou a mão para limpar e ela quebrou. Tirei a outra também. Olhando, está perfeita. Não vejo nenhuma trinca. Segundo a moradora, o instalador na época falou que ia apertar esses parafusos de fixação da pá e apertar bem até sair água. Isso aqui não pode ser apertado muito, não. Essa porca, ela tem uma borracha travante, autotravante. Então, apertou, encostou, pode parar. Não continua a apertar, não. Senão você vai quebrar isso aqui. Você vai quebrar isso aqui. Essa parte aqui, vocês podem observar que ela está curvada para baixo. Ela é mais reta. A nova não tem essa curvatura, não. Deixa eu me posicionar aqui. Vamos ver. Ela não tem essa curvatura, não. Ela é reta. Então, ela já curvou pela antiguidade. Eu vou fazer uma curvatura aqui maior ainda, só para ver. Já deu um estalo. Quebrou em mais pedaços. Tem um dia iluminado.